E virada para o tal, o tamanho? Virada para mim, qual sou eu? Está claro, entraram num buraco no meio da rua da Conceição e vão sair de um trigo. Mas não está na desaturação da própria pessoa. Encostem. É o que é possível, em relação aos signos. E conviveram lá. Encostem. E aqui conseguem ver este desenho? Dois livros. Encostem. Obrigado.